E o Sebrae está com inscrições de processo seletivo para a contratação de bolsistas. Os valores podem variar de R$ 5.000 a R$ 6.500. A repórter Tati Simon tem uns detalhes pra gente. Você aí de casa já ouviu falar na iniciativa do Sebrae, a chamada Projeto Ali. Ali vem de agentes locais de inovação. É que esse projeto está com um edital aberto para a captação de bolsistas. É um trabalho que vai durar 24 meses e que acaba ajudando muitas famílias aqui em Três Lagoas por conta da geração de renda. Eu vou conversar com a Ana Flávia Reis, ela que é analista técnica do Sebrae aqui de Três Lagoas e vai explicar melhor sobre esse edital. Quem pode se inscrever e o que é o Projeto Ali? Olá. Bom, o Projeto Ali é um projeto que busca agentes locais de inovação que vão trabalhar em vários setores aqui, que vão atender empresas e também produtores rurais. Então, estão abertos vários editais. O prazo de inscrição é até o dia 27 próximo. Então, nós teremos alias para ecossistema de inovação, transformação digital, produtividade, entre outros. E teremos vagas aqui para a nossa região. Para se inscrever, é preciso ter formação em qualquer área e entrar no edital e fazer a inscrição. É possível, então, através do edital, eu entender qual é o melhor perfil que eu vou me adaptar para determinadas vagas? Exatamente. Quando eu abri o edital, lá tem as várias áreas que estão buscando agentes. Então, tem educação empreendedora, tem ecossistema de inovação. Para a nossa região, estão abertas vagas para ecossistema de inovação, transformação digital, alho rural e produtividade. É uma contratação de até 24 meses. E qual que é o valor? O valor das bolsas variam de R$ 5.000 até R$ 6.500. Esse valor é pago mensalmente ao agente local de inovação, ao alho, em forma de bolsa. Que é uma bolsa financiada por quem? Essa bolsa é financiada pelo SEBRAE, faz parte do programa SEBRAE de Inovação. Esse programa tem o objetivo de ajudar com a inovação a melhorar o desenvolvimento sustentável do país. São 200 vagas em todo o estado. Aqui para a nossa região, a gente tem a fatia de quantas? Aproximadamente 20 vagas, boa parte delas já para a contratação imediata e temos o cadastro reserva também. Quem para se inscrever? Tem que ter ensino fundamental, ensino médio? Precisa ter ensino superior? Ensino superior completo em qualquer área de formação. Tá, jóia. Eu agradeço pelas informações. Ana, reforçando aí para o pessoal de casa, ensino superior completo. As vagas vão até segunda-feira, dia 27 de junho. Então, corre porque esse prazo já foi até prorrogado e elas precisam ser feitas virtualmente. Quem está acompanhando a gente pela TV ou pelas redes sociais, está vendo aqui na tela o site para fazer a inscrição. Quem não está pela TV e nem pela internet, está aí acompanhando pela rádio, pode acessar o nosso portal rcn67.com.br barra jpnews porque também nós temos por lá o acesso a esse link para fazer a inscrição. A inscrição é gratuita, 200 vagas aqui para o nosso estado. Corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo.